Você é tudo, você é tudo, você é tudo de bom. Bom dia! Segunda-feira, sua linda, pode chegar que nós já estamos prontos pra te receber. E aí, como é que foi seu final de semana? Foi bom? O seu foi bom? O meu foi tudo de bom. Muito bem, vamos começar o nosso programa, hoje tá incrível. Segunda-feira, 12 de agosto, você é nosso convidado aqui pra ficar pertinho da gente. Vamos dar o nosso beijo matinal, começando a semana bem aqui juntinho de você. Ai, gosto demais do nosso encontro, né? Todo dia 11 horas de segunda a sexta-feira, de 11h30, uma hora. Do melhor entretenimento maranhense na sua telinha aqui na difusora. Isso sim é tudo de bom, né? Muito bem, vamos começar? Vamos começar. Bom dia, São Luís. Oi, Maranhão. Já estamos no Ao Vivo, começando mais uma semana aqui juntinho de você. E a partir de agora, não muda mais de canal, porque hoje o nosso programa tá demais, viu? Tá demais mesmo. E hoje nós vamos falar, sim, sobre... Deixa eu ver aqui, deixa eu pensar... Sobre a saúde íntima da mulher. Você tá cuidando da sua saúde, hein, mulher que tá assistindo o nosso programa? Vamos tirar todas as dúvidas sobre a primeira visita ao consultório ginecológico. Muito bem, vamos receber também uma convidada especial que vai nos mostrar uma nova moda que tá dominando as paredes de casas e lojas por aí, viu? O Letrin você já deve ter visto, você já viu, todo mundo já viu. Hoje a gente vai descobrir um pouquinho mais sobre isso. E hoje, no Dia Nacional das Artes, vamos fazer uma roda de conversa com os jovens artistas do cenário cultural maranhense. Muito bem, a partir de agora você começa a participar com a gente através das nossas redes sociais, nosso WhatsApp, nosso Instagram. Afinal de contas, a gente quer sempre você aqui pertinho da gente, porque é muito bom, né? A gente vai ficar junto até o meio-dia com muita participação de você aí de casa nesse telefone que vai já aparecer aqui, ó. Ahá! 991-4618-529. 991-4618-529. Salva o nosso contato se você tá assistindo o nosso programa pela primeira vez. Esse é o nosso WhatsApp. Você participa o tempo inteiro com a gente. Manda seu oi, mas se identifica. Manda, ó, sou o Iago, tô assistindo o nosso programa da Coama e quero mandar um recadinho em X, tá bom? Sempre se identifica, sempre manda bastante recadinho aqui. A gente não quer filtrar, a gente não quer um, nunca é dois. A gente quer vários recadinhos pra vocês. Aí tem o Instagram da TV Difusora e tem o Instagram do Tudo de Bom. Você pode ir lá seguir, você fica por dentro de tudo o que acontece na programação da TV Difusora, no Instagram da TV Difusora que tá aparecendo aqui. E, claro, se você quiser ficar por dentro de tudo o que rola aqui nos bastidores da nossa casa, do nosso Tudo de Bom, você pode seguir o Instagram do Tudo de Bom, que é esse aqui, arroba Tudo de Bom TV, que aí só tem o Iago e a Jéssica, beleza? Bom, todo mundo sabe que a mulher não tem nada de sexo frágil. É, além de fazer inúmeras tarefas do dia a dia, né, deixar os filhos, cuidar do marido, enfim, consegue fazer inúmeras tarefas diferentes em um único dia. Sempre consegue um tempinho pra cuidar dos filhos, do marido, dos amigos, sair com os familiares, mas por conta disso, algumas vezes, algumas delas acabam esquecendo de cuidar da própria saúde. E pra alertar ela sobre a importância da saúde íntima da mulher, a gente recebe a doutora Carolina Amati. Ela já está na nossa sala e é com você, Jéssica Lima. Vem comigo porque é verdade. A gente começa na semana, né, e a gente vai falar sobre a saúde da mulher. Porque, como o Iago falou, a mulher tem tempo pra tudo. Tem tempo pro trabalho, pras reuniões de trabalho, pra ir em reunião em colégio de filho, e deixar buscar menino em colégio, tem que fazer o almoço, faz a janta, cuida da alimentação da família, chega em casa à noite, dá atenção pro marido, ajuda a fazer dever de casa. E quando a gente vai tirar no final do dia um tempinho pra gente, só pensa em dormir, né? E a saúde da mulher acaba ficando, às vezes, em segundo, terceiro, quarto plano. Por que a gente não pode fazer isso? Bom dia, gente. Bom, a saúde íntima feminina é de extrema importância porque a gente vai sempre protelando essa ida ao médico. E quando vai, muito possivelmente, é porque já tem uma sintomatologia. Ele já está com algum sintoma, já está com alguma dor, já está com alguma coisa que já está mostrando que não está legal. É bem mesmo de brasileiro a gente fazer a saúde, a não saúde preventiva, já a saúde suplementar. E é muito importante que a gente vá porque a mulher, desde pequenininha, ela já pode ir ao médico, ela já pode ir ao ginecologista. A gente tem muito disso no consultório. Quando levar a primeira vez? As meninas têm umas particularidades, desde o nascimento, que preocupam as mãezinhas, podem levar ao médico. A primeira infância tem outras particularidades, alguns tipinhos de corrimento, algumas coceirinhas vaginais, vulvares, que também são muito habituais da idade. Já na pré-adolescência e adolescência, aquela menina já vai mais envergonhada, mas já tem outras reclamações, outras dúvidas com relação à menstruação, com relação à puberdade. A puberdade, né? Primeira vez. O início da sexualidade, às vezes é levado pela mãe, que já está um pouco mais preocupada. E a mulher, já adulta, que já tem vida sexual ativa, ela só acaba nos procurando, em grande maioria, quando tem alguma reclamação. Eita, meu Deus do céu. Olha só, pessoal, a gente não pode deixar isso acontecer, não. Mas você falou da primeira infância, porque realmente, né? Quem é mãe de menina, mãe ou pai de menino, tem aquela preocupação. Ai, na hora de limpar a parte íntima, ai, meu Deus do céu, minha filhinha com um, dois, três anos de idade, está reclamando de uma coceirinha, eu não sei se foi o amaciante ou se é o sabonete. Qual a primeira ida ao consultório? Pode ser a partir de qual idade? Ou não tem essa idade? Não tem, porque as recém-nascidas, elas podem vir com um excesso de estrogênio da mãe e podem, inclusive, sangrar. Fazendo com que a mãe ache que é uma menstruação. Ela pode ter corrimentos, que nós chamamos na medicina de leucorréias. Elas podem ter leucorréias, que são fisiológicas, mas assustam as mães com aquele bebezinho que acabou de chegar. Na primeira infância, muito tem a ver com o ambiente que ela está. A criança brinca, vai lá, vai no banheiro, faz o xixi, não se limpa adequadamente, ou faz o número dois, ao invés de limpar. Ântero posterior, de frente para trás, limpa do bumbumzinho para frente. E não pode. De jeito nenhum. E acaba levando algum micro-organismo para aquela vagina, que não é o ambiente habitual dele, e aí vai fazer aquela comoção no ambiente que não é o próprio dele. A gente indica lavar sempre, sempre que possível. Mas a gente sabe que, às vezes, as mães não estão em casa, e a criança acaba mesmo querendo ter sua autonomia. A gente terceiriza os cuidados. No próprio colégio, que tem muito do Montessoriano, da criança aprender a fazer as próprias coisas, a ir ao banheiro sozinha. Então, a própria criança quer a sua independência. Então, o correto é de quanto em quanto tempo isso dá para a sua primeira infância? Bom, na verdade, de ano a ano, se não tiver qualquer intercorrência, está tudo bem. Ah, sim. Quando a menina já começa a ter uma atividade hormonal, e isso é uma outra queixa muito constante no nosso consultório, é, ai, minha filha só tem oito anos, já está com um brotinho mamário, já está nascendo um pelinho pubiano. A mãe fica na dúvida se aquilo ali é uma coisa comum ou se a filha dela está precoce. E aí, a gente tem que fazer essa avaliação, porque a gente lê um monte de coisa no Dr. Google, e às vezes a gente esquece que cada paciente é um caso, e aí precisa ser avaliado. E tem exames para serem feitos também. Então, olha só, por isso que às vezes a gente não pode ficar só procurando. Claro que a internet é um grande aliado nos dias atuais, isso é fato, né? Se você tiver uma coisinha, ah, eu vou lá ver o que pode ser. Mas o incorreto é você ir ao médico, principalmente nós, mulheres, independente da idade. Agora eu vou pedir para você levantar, porque tem algumas dúvidas, vem com a gente aqui, ó. Algumas dúvidas sobre saúde da mulher. Hoje a gente vai fazer um amparato, tá, doutora? Para a gente, assim, poder tirar algumas dúvidas das nossas telespectadoras, tá bom? Inclusive, se você tiver alguma dúvida, 991-4618-52, manda para a gente, que a gente aproveita e faz essa consulta rápida. Primeira pergunta na tela, saúde da mulher é a pauta do nosso Tudo de Bom de hoje? Ah, vou completar 44 anos e o ritmo dos meus ciclos menstruais está irregular. É indício da menopausa? Vamos lá, primeiro a gente precisa informar que a menopausa, ela acontece quando a mulher para de menstruar 12 meses seguidos. Ah, sim. Antes disso, não é menopausa. Não é menopausa. Mas pode ser climatério. Aos 44 anos, pode ser uma menopausa precoce? Pode, mas a importância é de ir ao médico, que a gente tem que dosar hormônios, não é o habitual. O habitual é entre os 48, 52 anos. Ah, então 48, 52 anos é correto já acontecer. Sim, já pode esperar. Os indícios. Aqueles sintomas folgachos, são aqueles calores, aquela irritação, labilidade humoral, ressecamento da pele, ressecamento vaginal, baixa de libido. Tudo isso a gente meio que espera. Não necessariamente todos juntos e não necessariamente a mulher vai ter. Nós temos pacientes que tem isso desde muito cedo e eles se prolongam mesmo depois de anos após a menopausa já instalada. E temos mulheres que não tem nada, ou tem com muita baixa frequência ou bem pouquinho, bem fraquinho. Não tem muita... Olha aí, viu gente? Por isso que tem que ir ao médico com relação à menopausa. Tem mais perguntas, vamos lá. São dúvidas até dos nossos telespectadores, por exemplo, que mandaram. Então a gente colocou na sexta-feira, né, que íamos ter sim falar sobre saúde íntima. A gente recebeu várias mensagens, estamos passando agora. Pílula anticoncepcional engorda. Ai, meu Deus do céu. Isso é mito ou é verdade, gente? Eu acho que é verdade. Na verdade, eu falo para minhas pacientes, elas não sorrimam muito. O que engorda é comida. O que pílula, ela dá para... Não, na verdade, a pílula, ela pode fazer uma retenção hídrica. Sim. E a partir dessa retenção hídrica, a paciente tem a... Se sentir mais inchada, né? Se sentir inchada e acha que engordou. Na verdade, as pílulas, os comprimidos orais, eles têm uma menor quantidade para que isso aconteça. Mas, normalmente, os injetáveis, eles têm a predisposição maior para essa retenção hídrica. E o injetável, às vezes, é a procura de muitas mulheres, porque assim, você faz só uma vez no mês, né? Ou trimestral. Ou trimestral. E você não esquece, né? Porque a pílulazinha, todo dia a mulherada acaba. Tem muitos bebês que nascem aí todo mês, todos os dias, por causa de um esquecimento de pílula, né? Então, tiramos dúvidas sobre pílulante concepcional. Qual é a próxima dúvida dos nossos telespectadores? Mas, gostaria de saber se tem como evitar a cólica e se tem alguma dieta ou uma outra recomendação cólica. Cólica menstrual, aquele período assim que a gente está perto de menstruar ou durante a menstruação, aquele início, aquela dorzinha, aquele desconforto. Como é que faz? Vamos lá. Primeiro, a gente precisa saber que a cólica, que a gente chama de desmenorreia, ela pode ser primária ou secundária. Quando ela é primária, é o útero que contrai para tirar aquele endométrio, para fazer aquela escamação. E é uma coisa fisiológica natural. Se ela for uma desmenorreia secundária, a gente tem que investigar, porque possivelmente tem alguma coisa por trás disso. Endometriose, adenomiose, ovários policísticos, miomas. E a cólica varia muito de mulher para mulher. Tem umas que sentem muito, tem outras que não sentem nada. Tem umas que ficam impedidas, vomitam, desmaiam. Enfim, com relação à dieta... Eu sei que na TPM a gente sente uma vontade absurda de comer açúcar, carboidrato, então... Meu Deus do céu, isso é normal, né? É normal, mas não deveria. A dieta, a gente sabe que a atividade física, ela melhora muito, muito, muito a questão das cólicas. E sobre a relação de dietas, as castanhas, vitamina B6, especialmente banana e aveia... Ajuda? Ajuda bastante. Olha! E leguminosas. Como você falou, a gente fica meio doido por carboidrato, por chocolate. Mas acaba que eles não são tão legais, não. Olha aí, ó, viu? Bom, próxima pergunta. Hoje, tirando todas as dúvidas sobre saúde íntima da mulher, a TPM... Ai, meu Deus do céu. Acontece necessariamente quantos dias antes da menstruação? E existe TPM pós-menstrual? Existe! Não, porque os homens até, né? Eu peço até desculpa em nome da mulherada, né? A própria produção aqui do Tudo de Bom sente. Eles já sabem quando eu estou no TPM. Então não mexam. Não mexam, não trisco assim. A gente vai fazer reunião, sempre dá alguma culpa. Não, vamos perdoar que a Jéssica está naquele período de TPM. Traga um chocolate. Traga um chocolate, traga um docinho. Isso é normal mesmo? E quantos dias? Bom, normal é. Atenção pré-menstrual, ela já entrou inclusive como CID. E quantos dias antes da menstruação? Também é variável. Mas até 10 dias a gente considera normal. Me perdoem, produção e água do Tudo de Bom. 10 dias, viu? Tá dando certinho os 10 dias, viu? Então 10 dias é normal. É normal. E pós, existe? Existe, mas não deveria. É, porque a gente realmente diz assim, ah, tô liberta, fica mais feliz, mais animada. E aí, se existe nesta mulher, é hora de ela procurar o ginecologista com urgência. Porque, com certeza, ela tá com desregulação hormonal. Foi exatamente quando você falou. Essa menstruação desce, normalmente toda aquela situação vai embora junto. Quando ele não vai, a gente já sabe que deve ter alguma dose de hormônio que tá ali alterada. Vale a pena investigar. Ainda nessa TPM assim, aproveitando, porque às vezes a gente tá tão tensa, mulher, às vezes problemas no relacionamento, problemas em casa, problemas financeiros. Isso pode ajudar a desencadear esse problema hormonal dessa TPM pós-mestruação? Tem alguma coisa a ver? Tem mais a ver com hormônio, mas o emocional, ele mexe com tudo. E tem o que a gente chama de somatização. Sim. Que são coisas físicas que acontecem a partir de uma situação psicológica. Algumas mulheres, elas podem apresentar a TPM, outras podem apresentar enxaqueca, vômito. Eu já peguei pacientes que elas ficavam com placas super vermelhas quando estavam num período de muito estresse. Ou se fosse uma alergia, né? Aí a gente chama de somatização. Olha aí, gente. A gente somatiza muita coisa, mulher. Mulher é um ser único. Cuidem bem das mulheres. O que quer dizer um ovário micropolicístico? Quer dizer que é um ovário que está cheio de pequenos císticos, parecem umas bolsinhas com fluidos dentro, tá? Vale ressaltar que temos ovários policísticos, micropolicísticos, císticos. Eles podem ter sintomatologia, a mulher pode sentir dor, pode sentir desconforto durante a relação sexual ou pode não sentir nada. Há que se diferenciar do distúrbio dos ovários policísticos, da síndrome de ovários policísticos, que é a SOP. Porque a SOP, ela já tem um pouco mais a ver com androgenismo, com excesso de hormônio masculino naquela menina. O que caracteriza muito é excesso de acne, oleosidade, uma voz um pouco mais forte, um pouco mais grossa. Isotismo, que é o excesso de pelo, um pouquinho mais de pelo aqui na região mental do queixinho, na região do braço. Incomoda muito. Incomoda. Aí já é síndrome de ovário policístico. Mas o ovário micropolicístico, em sua normalidade, ele é isso. Ele está cheio, ele lembra aquele chocolate choquito. Ele está cheio daquelas bolsinhas ali de fluidos, com uma dieta adequada, com medicação adequada. A gente tem, consegue reverter algumas vezes. Olha só, gente, que coisa, viu? A gente tem a nossa última pergunta, produção. Hum, meu Deus do céu. Tenho problema de infecção urinária e sempre tenho que tomar antibióticos. Será que isso poderá atrapalhar a minha fertilidade? Tem alguma coisa a ver? Antibiótico, fertilidade? O antibiótico não, mas excesso de infecção urinária, sim. Aqui eu vejo nessa pergunta duas situações bem complicadinhas. Uma infecção urinária de repetição, ela precisa ser investigada. Tomar antibiótico demais, já me disse que ela está tendo uma resistência antibiótica. Ela está tomando o antibiótico adequado? Quem prescreveu esse antibiótico? Com relação à infertilidade, eu desconheço. Não existe estudo, né? E outras medicações, por exemplo. Mulheres que nasceram com síndrome convulsiva. Elas tomam medicação de tarja preta desde que nasceram. E continuam tendo a fertilidade normal. Então eu acredito que a questão da fertilidade não seja um problema através do antibiótico. Mas as infecções urinárias de repetição tem que dar uma valida. Já tem que ter um cuidado, né? Tem que ter uma atenção. E a gente agora conversando, pode chegar mais um pouquinho aqui perto de mim? Agora me diz uma coisa assim, com relação ao preventivo, né? Até porque as mulheres têm que ir, a gente sabe que é de quando começa a ter a relação sexual de seis em seis meses, né? É bom sempre fazer aquela sua visita, fazer o preventivo. Mas a partir de que idade a mulher já pode fazer e a importância desse procedimento? Bom, vamos lá. Primeiro, antes do preventivo, eu só queria lembrar das mãezinhas levarem essas crianças a partir dos nove anos e os meninos também para tomar vacina de HPV. Ah, sim, que é muito importante, inclusive, né? Muito importante e isso a longo prazo vai diminuir muito essa questão dos preventivos, que já é uma realidade nos países europeus e da América do Norte. A questão da troca do preventivo para um exame sanguíneo. O preventivo, a gente vê meninas de todas as idades indo fazer, mas pela Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde, tecnicamente você só precisa fazer a partir dos 25 anos. Ah, então só com... então nem as jovens de 18, 19, 20 anos... Se ela não tiver uma sintomatologia, verrugas ou algo que justifique, não precisa, tá? Lembrando, cada caso é um caso e daí a importância da procura desse médico o quanto antes. Isso não quer dizer que ela não precise ao ginecologista, quer dizer que talvez ela não precise fazer essa coleta de material. Porque elas vão muitas vezes achando que a coleta de material é uma coleta para avaliar corrimento e é uma coleta citológica. A gente vai avaliar outras coisas, certo? Ah, entendi. Semestralmente, só precisa ir às meninas que apresentam HPV, por exemplo. O certo é anualmente, tá? E quando tiver qualquer disfunção, pode nos procurar. Mas anualmente tá de ótimo tamanho, a gente faz aquela rotinazinha preventiva, mais ultrassom transvaginal, mais hormônio. E lembrando que muitas das coisas que são com relação a útero e ovários, elas têm a ver com alimentação e síndromes deslipidêmicas. Têm a ver mesmo com a questão endócrina e a gente nem se importa com isso. Olha só, gente. Acho que se a gente for falar sobre saúde da mulher, é uma semana de programa. Estou aqui. A gente vai voltar várias vezes. Tem alguma consideração final? Quer dar algum recado pra nossa telespectadora que tá assistindo ao nosso Tudo de Bom? Não, quero dizer que vocês precisam ser mais atentas com a saúde. As mulheres, foi exatamente o que você falou. A gente manda o marido, o filho, o avô e o pai pro médico, mas a gente esquece da gente. Não vamos nos esquecer. Até que a gente tenha esse suporte pra sempre, a gente tem que estar bem. E não esperar que quando acontece o sintoma, quando acontece alguma coisa externalizada, o corpo já tá te dizendo. Não tá nada bom. Então, antes que o corpo te fale, você já pode nos procurar e fazer tudo certinho, que aí não vai precisar procurar na pressa. Na pressa. Olha aí. E você responde e tira dúvidas no Instagram, tá bem? Sim, sim. Meu Instagram é profissional. Chama arroba infantomaismed. Olha só, arroba infantomaismed. Você vai encontrar a senhora lá e vai responder os directs, né? Respondemos. E aí a gente vai direto pro consultório. Olha só, Iago Brandão, ó. Dica boa já pra sua mamãe e pras suas irmãs, né? Muito bem. Eu acho que agora sim a gente entende. Jéssica achava que a gente não entende, mas a gente entende, viu, Jéssica? Obrigado, doutora, pelo bate-papo. A gente vai pro intervalo. Não sai daí que ainda tem muito mais pra acontecer hoje. Oi, Chidinha Nacional das Artes. Olha como é que tá a nossa trilha sonora. É pedra, é pedra de responsável. Eita, Alcione! Essa sim, ela é uma das grandes representantes, né? Da cultura maranhense aqui em todo o Brasil, fora do Brasil. Beijo pra você. Se estiver assistindo ao nosso programa, se alguém, né, conhece a Alcione, é prima da Alcione. Ah, Chidinha Nacional, olha, o pessoal do Tudo de Bom mandou um beijo pra você. O nosso sofá está aberto aqui pra receber você também, preparado. Mas seria uma honra, um prazer receber a grande Alcione aqui no nosso Tudo de Bom. E, gente, você tá com o celular na mão? Já mandou o WhatsApp pro nosso programa? Já já vai ter beijos, abraços, alois, enfim, tudo que você merece. Mas vai no Instagram, arroba Iago Brandão V. Ele é o nosso blogueiro do Tudo de Bom. Lindo, maravilhoso, inteligente, esperto, viajado. Adora ir pra festivais musicais. Ah, meu Deus do céu, cultura é com ele mesmo, né? Teatro, gente, demais. Teatro, cinema. Olha só, Iago teve que montar um canal no YouTube. É, porque essa é muita coisa, é muito conteúdo numa pessoa só, gente. Arroba Iago Brandão V. É a pedida de Instagram. Tudo de bom da gente, ó. É pedra, é pedra, é pedra, é pedra. É pedra, diga o bom só. Tá aí, gente, olha só. Diferente de uma fonte de computador, escrita cursiva tradicional, o hand lettering, será que eu falei bonito, não possui padrões. O que há de novo nele é justamente a possibilidade de poder trabalhar em composições visuais formadas por características personalizadas, de acordo com o que você deseja expressar. Iago Brandão, falei bonito, falei correto? Olha, você falou correto, mas tem uma coisa que você falou que eu acho que não vai rolar esse canal no YouTube. Seja bem-vinda, Cléris Má, aqui à nossa casa. Bom dia pra você, viu? Bom dia também pra todos vocês. Bom, nós começamos o programa de hoje falando que muita gente já viu, calma, não vou derrubar nada aqui. Falamos que muita gente já viu, já deve ter visto em fachada de loja, mas uns anos atrás não era comum, né, esse tipo de arte, esse tipo de trabalho nas grandes cidades, em fachadas de loja ou mesmo em papéis de parede dentro de casa, né? Sim, sim. Não era todo mundo que fazia, era algo muito mais restrito. Então, hoje em dia, o lettering, né, ele tomou uma proporção muito grande, porque na verdade o lettering é o quê? É uma escrita criativa. E onde que eu posso aplicar o lettering? Em qualquer lugar. E hoje é muito comum as lojas, paredes, aquele cantinho da nossa casa que a gente quer dar a nossa cara, chama um artista de lettering pra desenvolver a arte. Cabe perfeitamente. E aproveitando que hoje é o Dia Nacional das Artes, eu acho que é uma boa forma de intervenção artística. O lettering eu já vi em vários pontos aqui da nossa cidade, acho muito legal quem tira um cantinho do seu estabelecimento, da sua loja, pra colocar a sua criatividade, mas também pra deixar pros clientes irem lá fazer a sua forma, né? Então, hoje a gente trouxe aqui já alguns modelos, porque pode ser feito, você trouxe na madeira, né, mas pode ser feito em que mais? Pode ser feito em balões, pode ser feito em vidro, pode ser feito em parede, em vitrines, em tecido, sapatos, tênis, malas, né? Malas, já vi também. Então, basta você ter um pouquinho de criatividade. E uma coisa importante, respeitar o processo de criação, né? Porque existe um processo também que você precisa respeitar. E pronto, você personaliza, você presenteia aos outros e a si mesmo com uma arte que é única. Tá, e você aprendeu a fazer o lettering sozinho ou alguém te ensinou? Bom, eu comecei sozinha, mas depois eu comecei a seguir pessoas e fazer cursos, né? Fiz workshop, viajei pra fazer cursos e agora eu já consigo perceber a diferença de três anos atrás, quando eu simplesmente escrevia porque as pessoas diziam que eu tinha letra bonita. Então, não basta ter letra bonita, tem que respeitar todo um processo de criação. Muito bem. Aqui a gente tem algumas imagens, ó. Esses trabalhos aqui são seus? Sim, são meus. Todas essas são peças em MDF, são quadros e placas. Pausa aí pra gente, produção. Sinta-se em casa, lave a louca. Meu Deus. Esse aí, gente, é top 100. Esse aqui é puro e verdadeiro. Inspire, respire e não pire. Você quer uma parede? Foi a minha primeira parede, é do meu ateliê. Ah, você tem um ateliê? Eu tenho um ateliê que é na minha casa. Quando é que você vai convidar a gente pra ir nesse ateliê, Cléris Má? Estão convidados. Podem ir. Esse é pra mim. Fé, café, como é? E capu, né? Seja fantástica. Tudo tem seu tempo. Nesta casa somos verdadeiros. Pedimos desculpa, damos abraço, perdoamos, sorrimos, somos pacientes, amamos. Somos uma família. Muito bem. Aqui o nosso programa. Aqui é o programa de vocês. Vamos ver. Sinta-se em casa, lave a louça. Já vimos. Tem mais. Achei sentar a presidão de uma pra casa dele. Eu tô sentindo. É, tô sentindo. Respire, respire. Quem acredita sempre alcança. Muito bem. Vamos colocar a mão... Ah, isso aqui, ó. Fé, café e cafuné. Perfeito. Esse eu quero encomendar um pra mim depois. Ah, as canetinhas são diferentes, né? Sim, essas são algumas canetas, né? Que a gente utiliza, elas são a base d'águas e elas não saem. Depois que você escreve... Nem com álcool, se eu vim com álcoolzinho assim... Ah, e o cuidado é que você tem que colocar o álcool. Você pode passar um pano úmido, você pode passar uma água, que não pode ficar molhado porque é madeira, mas ele não sai. Nesse caso aqui, a madeira já complementa tudo porque a madeira é bonita, né? Sim, sim. Não precisa de nenhum outro detalhe. Exatamente. Tá, então vamos começar? Vamos lá no processo, gente. O processo é porque a arte que eu vou fazer hoje, ela já é uma arte pronta. Na realidade, eu vim presentear o tudo de bom. Ah, não. Então eu vou deixar um brinde pra vocês, mas aí eu tentei pegar... Você usa no papel manteiga mesmo, que a gente comprou no supermercado. Papel manteiga. Aquele de pão, né? É. Parece com aquele de pão, né? Isso, parece. Então você faz a arte, depois você vai pegar o lápis preto, porque no caso, como é na madeira, eu risco aqui. Olha, que se essa peça fosse preta, eu poderia usar... A madeira. Se essa peça fosse pintada de preto, eu usaria o giz aqui também, ó. Poderia passar o giz. Certo. Que é pra fazer o decalque. Mas como é... Aí eu venho com ela aqui prontinha, tá? Mas o decalque é pra quê? Ah, é pra quê? Porque senão eu vou fazer retrabalho, né? Eu vou desenhar aqui. Ah, tá. O processo... Porque o processo é importante. Se eu não botar tudo aqui, eu corro o risco de fazer o grande demais, pequeno demais. A letra não fica boa, né? Mas o decalque... Eu não entendi o decalque, sinceramente. Mas eu já entendi, bebê. Ó. Aí eu vou marcar. Marco aqui, ó. É bom prender, gente, pra não sair do lugar, tá? Muito bem. Prende direitinho. Quando você não cria, quando a arte é pronta, aí você precisa decalcar. Qualquer. Até quando eu crio. Se você dissesse, por exemplo, Cléris Maia, eu quero essa frase, tudo tem seu tempo. Só que aí você diz, ah, mas eu queria uma letra assim, uma letra assada, eu queria ornamento, eu queria... Então eu tenho que ter todo esse processo criativo, Iago. Porque senão, na hora eu começo, ah, eu acho que eu vou botar uma cruzinha aqui, não uma flor. Aí bagunça tudo. Então sempre você tem que... Eu trabalho assim, eu faço o meu processo criativo no papel, pra depois finalizar na parede, nos quadrinhos, em qualquer... Entendi. Que é pra organizar as tuas ideias, né? Beleza. Vamos lá, então. Depois, né, eu venho aqui, ó, eu vou passar por cima, eu vou mostrar pra ver, eu passo por cima aqui, ó, da letrinha, vou passar aqui da letra O, só pra você entender por que o decalque, ó. Ah, muito bem. Entendido, né, Iago? Ó, meu ancestral loiro tá começando a... Tá ok, ó. A enxergar. Então, depois que eu passo aqui tudinho, Iago, eu sigo o mesmo padrão, eu sei que tudo vai ficar direitinho do jeito que eu pensei, tá? Ó, marquei tudinho. Certo. Depois que eu marco tudo, que eu tiro, olha só, tá bem clarinho. Ah, muito bem. Eu sei que tá bem clarinho. O telespectador, ele não vai conseguir identificar. Não vai, mas eu vou já mostrar. Mas a olho nu, a gente consegue ver. Ela vai... Você vai pintar? Aí, aqui, ó, quando eu já vejo aqui, ó, eu já venho certinho, ó, na letra O. Cara, que legal. Dependendo da matéria-prima, você tem que ter bastante cuidado, né? Porque se for num tecido, já é algo mais... Sim, sim. Mais vulnerável a errar. Mas é tudo... Depois que você pegar a técnica, não tem erro. Você consegue fazer em parede. Eu posso pegar esse mesmo logo de vocês e projetar pra um tamanho maior. Aí eu vou fazer a proporção, qual é o tamanho da tua parede. Trabalha bem. Mas tem muita gente que faz o Letra em São Luís? Tem, tem. Hoje em dia já tem muita gente trabalhando. Cresceu muito, diversificou. Muitos estabelecimentos entendem essa importância de ter o teu espaço personalizado. Então é importante que você pesquisa, ver qual é o profissional que tem mais a ver com a tua linha, o que ele pode acrescentar pra você. Mas todos os profissionais vão trabalhar nisso. Eles vão fazer um briefing com o cliente, vão discutir, vão ver quais são os seus gostos e definir a arte de acordo com a sua característica. Muito bem. Qual foi o trabalho mais desafiador que você já fez? Porque não é fácil, né? Você já deve ter feito muito. As paredes. As paredes. Que são grandes, né? São grandes. Você acertar a proporção e discutir muito com o cliente. Tipo assim, que casa é essa? Que família é essa? Eu gosto muito de perguntar pro cliente as músicas que eles gostam. O que eles gostam de fazer pela hora de desenvolver. A gente vê muito em cafeteria, né? Muito, muito. Cafeteria, loja de decoração. Tem muito esses espaços. E as lojas nas vitrines, quando elas querem fazer vitrines temáticas, né? Mas aí então vamos lá pra vocês entenderem a finalização. Depois que eu faço esse processo aqui... Certo. Aí eu vou mostrar pra vocês já um processo que eu fiz aqui, ó. Ele já vem nesse mesmo esquemazinho, ó. Ah, e você vai finalizar esse aí, certo? Fiz uma mudança só nas alterações da cromática de vocês por conta do material. E aqui eu vou finalizar, olha. Eu já comecei aqui, ó. Aí aqui eu vou cobrir toda a letra, ó. Finalizar. Muito bem. E essas canetinhas a gente compra onde? Você compra aí nas papelarias, né? Em papelaria, pela internet. Aqui em São Luís a gente encontra com muita dificuldade. Eu sempre peço pela internet ou então quando eu viajo. É muito caro? É caro? Relativamente. Elas têm um custo... Gostei da sinceridade. É, eu não vou mentir, gente. Tem um custozinho relativamente... Mas vale a pena porque é um investimento, né? Você ganha dinheiro com isso, né? Você gasta quantos reais, mais ou menos, pra fazer uma peça desse tamanho aqui? Uma peça dessa? Se você se sentir confortável pra responder. Ah, então, uma peça dessa, ela fica em média... Não, o valor que você gasta. Do que eu gasto? Ah, tá. A placa, eu compro uma placa, normalmente, por exemplo, eu compro uma placa grande de MDF, né? Então ela sai em torno de 60 reais a placa e aí eu vou cortando nas peças, né? Nos tamanhos que o cliente quiser. É, porque uma folha de MDF você pode fazer vários. Uma folha de MDF aí eu faço de vários tamanhos, né? E aí depois o que é que vai dar o preço final da peça é exatamente a... Como é que eu posso dizer? O nível de complexidade do que você tá fazendo, se é uma peça mais simples, se é uma peça mais difícil. E aí eu precifico de acordo exatamente com esse nível de complexidade. Se é uma frase mais complicada, a proporção, o tamanho, pra que tamanho que eu vou colocar. Outro dia a gente recebeu aqui no nosso programa duas pessoas que trabalham em empregos não tão convencionais, né? Eu acho que pra quem trabalha no dia a dia e gosta de expressar a arte, né? Tem talento pra isso, acho que é um bom investimento pra fazer um extra. Sim, sim. Pra complementar a renda, afinal de contas, gente, quanto mais a gente ganha, mais a gente gasta. Eu sou professora de educação física, minha formação. E atualmente, né, por exemplo, eu não estou mais na profissão, não estou mais dando aula regular. Trabalhava numa faculdade. E hoje a minha renda, ela é, eu não vou dizer que ela é só complementada, uma boa parte da minha renda, ela vem do lettering. De todas as peças, eu tenho, eu exponho meus produtos numa loja, eu também faço atendimento com encomendas. Então, assim, hoje em dia eu tenho um valor que o lettering me dá. Então, quem quiser trabalhar com lettering, a dica é, se especializa, divulga o seu trabalho, vem no tudo de bom e aí, ó, pronto, fechou tudo. Muito bem, qual que é o seu Instagram pras pessoas conhecerem? O meu Instagram é mamãe decora, underline, mamãe decora, underline. Mamãe normal, decora tudo junto, underline. E o underline no final, vai lá no Instagram dela, agora sim, mostra pra gente, ó, tá vendo? Vai voltar, lógico que vai voltar, gente, a produção sempre fala, convidado que traz presente, sempre volta. Então, olha aqui, aí na hora de colocar. Ali, ó, ali, ó, mostra aí, mostra aí, 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 muito bem. Tudo de bom aqui. Isso aqui é justamente pra mim, cara. A chave pra se organizar, né, você pode afetar. A chave das nossas casas, a chave da disfusura. Isso, coloquei a... A fita do plafá. A fitinha, mas você pode botar o pendurador também. Será que a gente pode, produção, colocar logo ali na nossa parede? Pode colocar. Pode? A gente vai colocar no intervalo porque eu sou danado pra fazer coisas inesperadas aqui no estúdio. Posso quebrar, posso derrubar. Mas na volta do break, a gente vai colocar ali na paredezinha o presente que a Cléris uma trouxe pra gente. Muito obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço. Isso é muito simpático, espero que você volte mais vezes que você faça aí mais intervenções dessas aqui, não só em madeira, mas em tudo que der pra gente divulgar nossa arte. Obrigado, tá? Nada, imagina, eu que agradeço tudo de bom. Jéssica Lima. Ai, gente, a água adora mesmo estrear presente, é igual eu também. Não posso ganhar nada que eu já quero usar, é um brinco, é uma tiara, é uma roupa, eu sou desse jeito também. Já, já a gente vai colar ali, nós só temos que organizar, a gente tem até um espacinho ali, né, Iago? Eu acho que ela poderia fazer uma intervenção junto com a Erika, né? Fazer esse espacinho aqui, virar ainda mais tudo de bom. Nosso programa tá muito bom, né? A gente já falou sobre saúde íntima da mulher, falamos agora sobre a arte do lettering, ó, falando até em inglês. Daqui a pouco a gente vai comemorar o Dia Nacional da Arte com duas representantes, jovens representantes, da cultura, né, cheia de muito talento, da cultura maranhense. Já, já no nosso papo a gente vai conversar com elas. E tem uma matéria minha daqui a pouco que eu botei o meu tênis. Fui pra uma aula de jazz. Gente, jazz, jazz funk. Você sabe o que é isso? Nem eu sabia, daqui a pouco a gente descobre, tá? Mas no próximo, muito louco. Fica com a gente. De volta! Eu tô no clima, meu look hoje tá no clima, ó. Aumenta o som aí, que é o nosso... Vou perguntar pras meninas se eu tô no clima hoje. É o nosso bloco fora de época. 9, 9, 1, 4, 6, 18, 5, 2. Vamos papear? Vamos papear, vou mandar alô, mandar beijo. Mas lembra, gente, tem que tá com o nome, a cidade ou o bairro que você tá falando. Tô sabendo que tem gente na BR assistindo a gente. Sério? Porque os carros têm a TVzinha, né? Tá assistindo. Ó, se você não tá podendo assistir TV aberta agora, nesse momento, tá no serviço, vai no computador, www.ma10.com.br. Lá você assiste a TV Difusora e ouve a Difusora FM. Manda alô agora na tela, 9, 9, 1, 4, 6, 18, 5, 2. É o nosso canal de conversa. Meu Deus! Olha só, ó, na estrada... Na estrada mais ligadinho, tudo de bom. Detetive F Silva. Olha esse céu, que bonito. Quem é essa linda? Sou do bairro Santa Rosa Turu e gosto muito de vocês. É a Maria Niula e assiste todos os dias. Ô, dona Maria Niula, beijo, obrigada pelo seu carinho diário. Deixa eu mandar um alô pro Paulo. Lembra do Paulo? Conheço. Tá ligadinho no nosso programa. Beijo, Paulo, pra você e pra toda a sua família, viu? Olha, de São Luís é o Leonardo e quer mandar um beijo pra esposa Francisca Marques. Esquerra, amor, beijo, conselho, beijo, vai. Casalzão, hein? Ai, beijinho, tudo de bom. Desejo tudo de bom a vocês, tamo junto. Olá, Iago e Jéssica, parabéns pelo programa. Sou o Tainá Ribeiro. Eita, Tainá, beijo pra você. Adorando a entrevista sobre saúde da mulher. Olha, como e onde encontram essa doutora? É a Sandra Madeira. Vila Luizão. Gente, desculpa, ela tá travando a língua aqui. Ó, a doutora Carolina Mate, tá? E ela falou no Instagram dela, só esqueci agora, né, produção? Mas até o final a gente passa, tá bom? Tem mais. Esse programa é mesmo tudo de bom, não perco nada, pois é rechado de dicas, informações e precedidas para o nosso dia a dia. Sou Ivonete Mesquita de Vargem Grande, a cidade do maior festejo. A produção tirou ali. A cidade do maior festejo do Maranhão terá início dia 22 de agosto, com encerramento dia 31. Alô, Vargem Grande! Ah, Vargem Grande, ó, Joseph! Ó, vocês sabiam que a gente é um produtor super ativo aí, super forte, faz tudo aqui no nosso programa. É, igual a gente. De Vargem Grande. De Vargem Grande, é o Joseph. Representando aí a cidade de vocês. Tem de Arari, né, tem de Santa Inês, Santa Luzia, Vargem Grande. Tem, tem Maranhão inteira aqui representando. Bom dia, quero saber como faz para acabar com a bactéria chamada Gardnera. Olha, vai ser próximo assunto, gente, ela vai voltar, a doutora Carolina, não se preocupa. A gente sempre vai estar falando sobre a saúde íntima da mulher, nós vamos falar sobre bactérias, sobre preventivo, sobre menopausa. Eu sei que isso dá assunto para anos e anos de tudo de bom, não se preocupa, tá bom? Muito bem, vem comigo, Wellington, que agora chegou a hora da gente conferir o que a Jéssica foi aprontar nessa tal de aula de jazz funk. A gente sabe que onde ela vai ou ela se dá muito mal ou ela se dá muito bem. No patins ela se deu muito mal, no kart ela se deu muito mal. Vamos ver se hoje ela honra o nome desse programa e consegue manter a dignidade do tudo de bom, firme aí nas praças. Hoje o Tudo de Bom foi convocado para conhecer uma modalidade nova de dança que está invadindo as academias, é o jazz funk. Como será, hein? Não sei, a gente vai conhecer agora. Me diz uma coisa, o que é o jazz funk? Bem, o jazz funk é uma junção das danças urbanas com jazz que tem a base no balé. Ele é uma dança mais voltada para o mundo comercial e é o que está mais presente em clipes da Pabllo Vittar, da Britney Spears, da Lady Gaga. Aqui eu estou vendo que a galera que está de meia, está de tênis, não precisa ser de salto. Não, não precisa, mas se quiser pode também, pode tudo aqui. Olha que bacana. Mas outra coisa, jazz funk, mas tem muito funk para a galera aí de casa, né? Porque tem gente que pode confundir um pouquinho com o fit dance, é mais ou menos isso ou é bem diferente? Bem, eu também uso música de funk, mas não é a dança usual de funk, entendeu? Não é só rebolar rabo o tempo todo. Tem coreografias, tem muita mão, muito braço, tem voguing, que é a dança com as mãos. E é isso, é uma mistura de tudo. Então, ó, o Fra que vai ensinar para a galera Tudo de Bom, e eu também, porque eu não conheço nada do jazz funk. Como que a gente faz? Vai me ensinar o quê? Uma coreografia? Sim, eu vou fazer uma coreografia da Ariana Grande, da música Seven Rings, que está bombando agora. E eu espero que tu goste. Bora lá aprender? Sim, bora. Sim, bora. Tchau. Tchau. Sim, vocês acabaram de ver que eu consegui. E se eu conseguir, você de casa também consegue. A hora me diz uma coisa, eu estou exausta, super suada. Então, a perca calórica deve ser enorme, né? Sim, é bastante mesmo. A gente tem um nutricionista aqui que ele acompanha a gente, ele faz todo o trabalho e ele vê que dá resultado realmente na dança. Então, vale a pena. Por que o jazz funk veio para o NAI? A gente tem sempre a preocupação de trazer o máximo de escolhas para o nosso público, né? E as danças urbanas, que é onde o jazz funk se encaixa, são sempre muito procuradas. E é uma coisa que eu sou... eu vim do jazz, eu nasci dentro do jazz. Então, para mim, ter um tipo de danças urbanas, um estilo de danças urbanas que também englobasse o jazz era altamente interessante. Além de o Frank ser extremamente talentoso e quando ele começou foi todo... ele nasceu aqui dentro. Então, para mim só teve ônus, entendeu? A gente só ganhou mesmo. Foi uma troca que deu muito certo. Mulher, da onde que tu tira fôlego? Tu já tem um problema do pulmão, né? Mas da onde tira fôlego para dançar jazz funk? É amor pela dança. Mas tu sente dificuldade? Não, não. É só de vez em quando, assim. Mas eu tenho essa bombinha... Ela já passou mal em apresentação, né? Foi, eu quase morri. Foi tensa. É isso. É oficial. Tu não faz só o jazz funk, faz um monte de modalidade também de dança, né? Eu comecei aqui fazendo o balé e o jazz. É... E hoje sou professor da casa também. Eu faço... sou instrutor de fichidência aqui da escola. E me injito ao jazz funk porque vem um talento de fora também. Começou assim como eu, como aluno de jazz e balé. E aí subiu e agora é ex-professor de fichidência de jazz funk. É maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado da nossa coreografia. Eu sou quase uma instrutora também, né? Recebi meu certificado nível A, né? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E, ó, jazz funk é a nova pedida do momento e eu sei que vocês vão gostar também. Beijo! Muito bem. Olha, tem que respeitar. Hoje foi... É assim, a gente tem nossos dias. Os dias de sim, os dias de não. Hoje foi o dia de glória da Jéssica. Porque pra quem não acompanha o nosso programa, já caiu de skate, já perdeu no kart. É uma mulher multifacetada, mas topa tudo. Fecha com tudo. Não diz não pra nada. E é isso aí. É esse o sangue da nossa equipe. É assim mesmo. Mas parabéns, viu, Jéssica? Depois eu quero ver ela dançando aqui. Mas, apesar de saber que a nossa produção disse que ela se preparou três meses pra gravar essa matéria, eu acredito que uma coreografia dessa foi bem complexa. Ó, hoje a gente tem uma visita especial aqui que veio acompanhar os bastidores da nossa casa. A gente sempre gosta de receber as pessoas aqui. Vem pra cá, dá um beijo aqui. Ela tá assistindo o nosso programa. Qual é o teu nome? Aline. Aline, você é universitária de Rádio e TV. Sim, vou começar agora, no segundo semestre. Reprovado, tudo de bom ou tá reprovado? Não pode ser sincera. Tá super aprovado. Todo mundo muito legal, muito receptivo. Você é maranhense? Sim, sou maranhense. Maranhense. Quer seguir carreira de radialista, de locutora, de apresentadora, de redatura? Algo na área de comunicação social. Muito bem. Tá aí. Espero que a gente consiga influenciar você de alguma forma. Espero que a gente consiga, né? Daqui a pouco, futuramente, você é colega de profissão. Já pensou? Ai, gente, meu sonho. Dá beijo aqui. Obrigado pela visita, viu? Obrigada, viu? Beijo pra sua mãe também. Obrigado. Ó, agora mudando de assunto, com a sua multiplicidade de formas, a arte brasileira constitui uma importante expressão cultural aqui no nosso país. No Maranhão não é diferente, aí mesmo que não é diferente, que maranhense é bicho artista. Hoje, no Tudo de Bom, a gente recebe a Luna Gandra e a Márcia de Aquino, duas artistas que dão nome, dão sangue em vários segmentos da arte aqui no nosso estádio. Já estão na nossa casa. Sejam bem-vindas. Já estão aqui. Bom dia, aqui o microfone. O nosso sofá vai ser das mulheres, você vai pra sua poltrona do aprendizado. Quando eu tô de azul, não apareço aqui, mas hoje eu vou aparecer. Mas olha só, pessoal, recebendo aqui a Luna, tá? Ela que é a Luna. Ela é a Márcia, tá? Bem-vindas ao nosso programa. E assim, a gente trouxe duas pessoas envolvidas com arte, mas de universos diferentes. Luna, eu não sei se vai dar pra falar no programa inteiro tudo o que você faz, mas resume mais ou menos tudo o que você faz aqui no Maranhão com relação que envolve o âmbito da arte. Bom dia, muito obrigada por terem chamado a gente pra comemorar, vamos dizer assim, o Dia Nacional das Artes. Então, eu sou atriz, produtora, e assim, aí vem produtora de elenco, aí vai... Aí vai... Dança, é dança. É, não, mas aí eu não posso falar isso lá demais. É. Porque assim, eu me arrisco, assim, num negocinho de nada. Mas eu não sei dançar. Não. Como eu vou dançar, ela não sabe dançar. Estileto, mas estileto dança. Danço, danço. Então, você tá muito envolvida nesse processo de cinema maranhense, ultimamente, né? Curta, inclusive, daqui a pouco a gente vai falar, tem até prêmios, né? Que ganharam em gramado, então... Tem que respeitar. Tem que respeitar a produção aquarela, né? Isso. Lendíssima, ou curta, por sinal. E assim, é... Então, tu tá envolvida toda essa parte cênica de São Luís, né? Já a Márcia, ela diz que não dança. Não dança mesmo. É bailarina. Além de bailarina, o que mais? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu entendo o coletivo Lines. Nós fazemos intervenções na rua com crochê, intervenções urbanas, já tem três anos. Gente, pera aí, rapidão. Vamos só trocar aqui. Produção. O microfone é o Josep. Oi, Josep. Olha, tu vai envergonhar de uma vargem grande. Vem cá, Josep. Vem cá, deixa eu te mostrar, gente. Mostra o Josep para todo o Maranhão logo. Olha só. Josep, mostra aqui, Josep. Dá um oi, Josep. Olha só o Josep. Muito bem. Vamos lá. Resolve aí o problema. Vamos voltar aqui para o assunto. Vamos voltar. Então, além de bailarina, faz parte de um coletivo, né? Coletivo Linhas, que já tem três anos. Somos oito mulheres. Nós fazemos intervenções na rua com crochê. E a problemática é sempre ver alguma coisa na cidade e pensar... Numa solução. ...soluções. Ah, legal. Então, tem nessa pegada. Mas, afinal de contas, você dança ou não dança? Dança, minha formação. Olha o corpo dela, olha o poste dela, gente. Modesta toda. De bailarina. E esse coletivo, a gente tem algumas imagens com ela. Quando ela chegou aqui, ela estava até fazendo crochê. Isso, que é a nossa última intervenção. Esse é o trabalho Corpografias do Piste. É uma performance que eu faço com a Geviana, que está agora em Belo Horizonte, pelo Bolsa Pampulha. Esse é o coletivo Linhas, né? Então, esse é o Azulejos, a nossa intervenção da... Onde faltam azulejos nos casarões, a gente fez essa provocação no Espaço Chão, está lá. Com os ladrilhos, né? Isso, esse aí é o Cardume de Peixe. Esse aí é a performance Corpografias do Piste, com a Geviana, que a gente mapeia com o Corpo As Piste Ações. É um vídeo que foi feito pela Bicho d'Água Produções. E aí já vai usando o balé, né? Vai usando o corpo da cidade, tudo. Essas inscrições urbanas que estão ali nos atravessando. E a Bicho d'Água, o Pablo Monteiro, a Ingrid Barros e o Carri Silva fizeram esse vídeo, que é para uma exposição que está no Sesc 24 de maio em São Paulo. Olha só, gente. E está em cartaz até o dia 25 de agosto desse mês. Olha só, cara, que bacana, né? Ô, Luna, assim, agora a gente vai para o lado cênico da coisa, a gente vai voltar para o lado cênico. Porque assim, a gente começou, digamos que a gente pode falar que começou um movimento teatral, né? Desde a galera que começou lá atrás, uma linda quase mulher, aí depois veio o pessoal do pão com ovo. Que é uma coisa mais cômica, né? Eu estou achando sensacional, acho que em todas as sessões que eu fui de teatro esse ano, a casa estava lotada. Então, além do teatro, a Luna que faz trabalhos cinematográficos também, como é que você vê esse crescimento, o negócio está inflamado em São Luís, a gente já tem artista aí exportando seu trabalho para fora, sendo reconhecido lá fora, né? Como é que você avalia o seu senso crítico, avalia esses artistas? E esse aumento da massa artística aqui em São Luís, não só no teatro, não só no cinema, mas como na música também, a produção audiovisual musical aqui, cresceu muito. Sim. A gente teve uma melhora aqui, falando do Maranhão, certo? A gente teve uma melhora que, assim, vamos ser sinceros, o cinema é uma arte muito cara. Então, a gente precisava realmente de um investimento na área. Porque querer fazer, tem muita gente querendo fazer e sempre teve. Só que é câmera, equipamento, a gente está aqui no Rio de Estúdio, a gente... É, alimentação. Alimentação, produção, figurino. Então, o que aconteceu? No primeiro ano do atual governador, ele lançou um edital. E esse edital permitiu várias produções terem realmente, mostrar para que que veio. Porque, assim, por exemplo, o Aquarela foi... Ó, tem imagens, inclusive, agora, do Aquarela, né? Sim. Tem imagens do Aquarela. E esse Aquarela, assim, ele virou a menina dos olhos, né? Sim, a gente já foi, já ganhou mais de 25 prêmios. Rodamos, assim, já perdi as contas, graças ao Deus, de festivais. Mas tudo isso veio porque hoje a gente tem uma escola de cinema, entendeu? Teve esse fomento e que, assim, hoje é engraçado porque vai fazer um ano que a gente estreou, né? O Aquarela, a gente estreou no Festival de Gramado do ano passado. E aí a gente estava comemorando várias coisas, mas ao mesmo tempo estávamos pedindo nacionalmente. A gente não tem muito o que comemorar. E, assim, sendo sincero, o dia nacional das artes, a gente pergunta que arte temos nessa nação. É. Pra poder comemorar, né? Porque, assim, a questão, por exemplo, da Ancine, sabe? Tudo isso a gente está um... Está numa luta. Uma luta de vender o almoço pra comprar a janta, não vou mentir, sabe? Então, a Aquarela veio, passou por todos esses... Passou por vários estados, ganhamos prêmios também em Portugal. E aí, agora, a gente está aqui voltando pra fazer mais projetos. Estamos aí lutando por mais editais, que já prometeram pra gente mais dois editais. Um São José de Ibamar e um aqui, estadual, onde vai trazer um fomento de 9 milhões e meio, né? Pra nossa classe, onde a gente está lutando muito por esse fomento. E que a gente fala assim, mas, gente, 9 milhões e meio significa, assim, milhares de trabalhadores. Porque no Aquarela, que é um curta de 15 minutos, a gente teve mais de 50 pessoas envolvidas. Caramba, gente! Mais de 50 pessoas envolvidas num curta. Imagina num filme que é o quê? No mínimo, uma hora e trinta, por aí, né? Sim, sim, sim. De produção. Deve ser dobrar, praticamente, né? Sim. Nossa, não. Aí é triplicar, entendeu? Porque isso tudo a gente precisa, realmente, de um investimento na área, sabe? O Aquarela é um filme que pensa que você tem que pensar, você tem que refletir sobre a condição daquelas pessoas. Vocês não falaram nada sobre o filme, mas, assim, é um filme que fala sobre a questão carcerária, como a família está envolvida nessa questão carcerária. Como acontece o encarceramento familiar mesmo. Então, foi um filme que a gente conseguiu fomento e conseguimos colocar nas telas. Foi muito necessário isso pra acontecer. E agora que a gente está com próximos projetos também, é importante a gente enfatizar isso. Olha só que legal. E, Márcia, agora me diz uma coisa. Você, como bailarina, né? E pra montar esse coletivo pra ir pra rua. Porque, assim, a Luna, ela está também na rua, mas ela está muito presa a bastidores, a sets, né? E você, não. Você vai pra rua mesmo, vai lá conversando com as pessoas. Como é que eles recebem nessa interação? Eu estava conversando com a Luna, antes de iniciar o programa, sobre essa minha inspiração na rua, porque veio de uma provocação da Tia Isabel, que é uma senhora que trabalha vendendo bombons, água, ao lado do Teatro Arthur Azevedo. E quando eu era pequena, terminava o espetáculo, todo mundo me dizia, ó, quando chegar em casa, a gente janta. E ela vendia churrasquinha. Ela dizia, não, minha filha, está chegando com a tráxia e já desmaiou. Então, assim, um dia, semana de dança, entrada franca. Eu disse, tia, vamos assistir o espetáculo de dança. Ela, não, eu não tenho roupa. Eu fiquei assim, gente, mas o que é a roupa? O que é tudo isso, né? É, e aí ela, não, mas as pessoas vão me olhar e tal. Então, eu fiquei assim, gente, se fosse assim, eu também não teria espaço nesses lugares, porque eu ganhei bolsa de estudo pro balé. Rinaldo Farai, Zelinda Lima me deram esse espaço. Às vezes não tinha dinheiro de passagem de ônibus, então, assim, era o motorista e o cobrador que já fizeram amizade. Que ajuda, né? E aí, dava uma carona. Você faz porque você batalhou muito e não... Eu tive uma rede, financiamento coletivo que está na moda agora, esse termo já existe há muito tempo, que é o que nos alimenta, fortifica, né? Então, assim, quando ela falou isso, eu falei, gente, eu quero dançar agora na rua. Eu quero estar com essas pessoas, esses atravessamentos. E poder mostrar um pouquinho teu exemplo, né? E é um outro time também, assim, você faz o crochê, as pessoas vêm conversar sobre suas memórias, eu estou com a pichação com a G, as pessoas ficam, ah, mas isso é arte? É pichação, é... Ah, isso aí foi eu que fiz. Ai, gente. A dança também. É muita coisa boa, né? É muita coisa junto. É muita coisa junto. A gente agradece, o nosso tempo agora está se encerrando porque viram inúmeras notícias agora, né? No NHD, eu agradeço muito a participação de vocês, tá? A gente agradece você que ficou aqui juntinho com a gente, encerrando o nosso Tudo de Bom. Iago, bom começar a semana ao seu lado. Vamos, vamos. Ó, quero fazer o convite para as meninas voltarem. A gente está encerrando aqui, infelizmente, com o nosso programa. A gente tem hora, a gente tem que entregar para o jornal. Mas muito obrigado, amanhã a gente está de volta. As meninas vão voltar aqui para mais um bate-papo. Muito obrigado, tá? Tchau. 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 Tchau.